Eu e o Mu fizemos um desafio na Copa do Mundo e a roleta decidiu a nossa seleção. A primeira parte dessa Copa do Mundo tá lá no canal do Mu, então pra você começar assistindo, vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E chegamos nessa parte, estamos na quarta de final com o Senegal, tá? Mano, tá muito pegado, mas antes, temos que falar uma coisa importante. Aí ele chamou pra Londres pra gente jogar antecipado o modo da Copa do Mundo, então um beijo pra vocês. A gente faz parte do Creators Network, que é o criador de controle da EA, então tamo junto demais. Tamo junto. E bom, vamos continuar essa Copa do Mundo com o Senegal, então. Mano, Senegal e Polônia, tá? Estamos perto da final. Eu tenho uma péssima notícia. Qual? Se a gente passar da Polônia, a gente pega ou Inglaterra, ou Holanda, ou França, ou Argentina. É, bizarro mesmo, não tem pra onde escapar. Tá ligado? A Holanda, a gente já jogou e empatou, foi na fase de grupos. Agora, Inglaterra, França ou Argentina, cara? Obrigado. Bom, temos uma notícia boa, Colibali se recuperou da lesão. Eu pensei que ele ia ficar fora da Copa, porque a gente não teve como ver quanto tempo ele ia ficar. Sim. Mas ele tá de volta, é um jogador importantíssimo. Pô, demais. Mano, sem o Colibali aqui atrás, a gente não tem o nosso capita, mano. É, pô, capita, 87 de classificação geral. Então tamo pronto. Vamos pro jogo. Tá valendo, é agora ou nunca, é agora ou nada, bora pra cima, Lucas. Bora pra cima. Boa de azul, eu sou de vermelhinho. Isso, boa. E, ó, pra quem não assistiu a primeira parte, Mané destruiu muito, tá? Ah, ele tá brigando pela chute aí, mano. Só golaço, mano. Só golaço. Aí, ó. Nossa, que tapa, só fazer. Tô com atrás. Linda. Ah, mano, só de vez em um estado normal, né, velho? Foi mal, foi mal. De boa, vamos. Só início, tá aquecendo ainda. Boa. Vou passar. Eu já passei. Que bolaça. Bolão, pra fazer. Que bolaça, vou tomar no meio. Vai. Agora. Feito. Agora. Toma. Toma. É só pra calma, Lucas. Só no passe. Cara, que trabalhador. E você viu a bola que eu mandei no passe pra quebrar a marcação? Eu vi, pô. De letra ali, tá ligado? Ah, futebol arte, né? A cara do Senegal, pô. Futebol arte. Que bolaça, mano. Ó, arrancou bem, puxou bem aí, ó. Agora o tapa, ó. Bora. Não vai ter jeito, mas não precisa fazer golaço toda hora. Não, não. Às vezes tem que fazer o mais simples. Quase. Quase. Olha o tapa. No mané. Calma lá, ó. Daí? Ah, não, não, não. Pegou mal, pegou mal. Pensei que ele ia fazer o arco. Cara, eu acho que a única coisa que tá faltando pra Senegal, sendo bem sincero, é um center ali. Um centroavante, né? Um atacante. Um cara bom, né? É. É, se tivesse um maluco ali, um centroavante mais técnico, já ia fazer uma diferença absurda, né? Olha aí, que coisa linda. Linda a bola. Vai. Escapei. Tapa pro meio. Vamos. Tá lá. É só fazer um simples. Receba. 2x0 na Polônia e o time de Senegal tá jogando o fino da bola, velho. Cara. Muito tático, tá ligado? Muito tático, contra-ataque sempre fatal. É. Olha lá, de novo. Olha ele escapar do carrinho, ó. Saiu da falta. Saiu. Passezinho perfeito, e aí? Esquece. Agora, mané. Nossa, cara. O cantinho. Procurou o cantinho, mano. Senhoras e senhores, vou até largar o controle. Acabou, 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 acabou. Ué, calma aí, volta pro controle. Agora sim. Acabou, acabou. Vamos! Classificados. Vamos em busca ao título. O problema é que agora é França, Argentina... Inglaterra ou Holanda. Não sei, mas agora o bicho vai pegar, velho. Mas tá aí, só de ver o Lewandowski eliminado, tô feliz. Também. Seleção bem estruturada, a gente não tomou gol. Não. Jogando bem. A Senegal foi melhorando cada jogo desde a início da Copa. Não, gente, dá pra ver o avanço. Eu não acho se a gente passar uma zebra. Olha isso! Caraca. Vamos pegar a Holanda que a gente pegou na fase de grupos, empatamos em um a um. E do outro lado, o Uruguai eliminou o Brasil. A Bélgica eliminou a Alemanha. E a gente tem Bélgica, Uruguai, Croácia e Portugal podendo ser uma final entre Bélgica e Portugal, cara. Cara, é uma Copa que vai dar uma seleção que ninguém ganhou. Nunca ninguém foi campeão aí. Uruguai foi? Ah, Uruguai já, verdade. Só a Suruguai. Só a Suruguai. Uruguai tem dois títulos, né? Pode querer. Se o Uruguai cair, sim. É. Ih, rapaz, a gente vai pegar o artilheiro da competição, hein? Depay. Ah, e ele jogou demais no primeiro jogo. Jogou, o Depay jogou bem. E o Jota tá empatado com ele. E, cara, vamos... Bora pro jogo, velho. Bora pro jogo, velho. Bora pra cima. É, senhoras e senhores, a um passo da final, Lucas. Falta pouco, falta pouco. A torcida senegalesa está ansiosa, animada, pra gente ver esse grande confronto. Vamos lá. Cara, todo mundo quer ver o Colibali levantando a taça. Capita, não tem jeito. Vai ser épico. E o Mané merece, por todo o trabalho social que ele faz. Também, ele é brabo. Verdade, tem essa parte que o cara é fantástico. Vamos pra cima, vamos destruir o Van Dijk, então, pô. Bora. Bola rolando. Tá valendo Senegal e Holanda. Eu queria falar que eu tô confiante, mano. Eu também, cara. Eu também. Olha a pressão. Olha aí. Pra fazer. Ah, que mexida. O cara é chuta no gol, pô. Nem no gol acertou, mano. Ah, mano. Tava 3 metros do gol. Como que pode? Não podemos perder, Lucas. Não, não pode, mano. Pô, e foi longe, mano. Pô, é que não sobrou pro Mané, né? Se fosse o Mané ali, era gol, pô. É cravável. Ai, foi mal, foi mal. Não era ali, não. Não era ali, não. Pega, pega, pega. Que bola. Ah, o Mendy! Salvando. Muito obrigado, Mendy. Ah, escapou do carrinho. Sobra, sobra, sobra. Ai. Calma. Fechou. Aqui tá fechado. Boa, Mendy. Boa. Ô, louco. Linda bola. Ô, louco. Ai, vai, vai pro gol. Toma. Ah, que defesa. Ah, não, cara. Que defesa, velho. Cadê o replay desse lance? Olha isso, cara. Olha lá, gol. O primeiro foi cacalar, mano. Eu bati bonito, né? Puts, aí, Pedro. Passou. Ah, Mendy. Nossa, ele... Aqui tem goleiro. Vambora, vambora. Agora. Calma. Vambora, vambora. Olha isso aqui, cara. Roubado, hein? Olha isso aqui, velho. Vou passar. Já passei. Pode lançar, que aqui os caras se ferraram. Poxa... Ó, eu tô passando lá no meio. Só que tem dois tagueiros comigo. Tá difícil. Bolão. Ó, gol. Ai, sobrou. Ai. Mano, que jogo pegado a 70 e poucos minutos. Aquele gol aos 90, Lucas. Eu acredito. Eu resolvi acreditar, Lucas. Agora, escapou. Escapou. Eu resolvi acreditar, Lucas. Vamos, vamos junto. Vamos junto. Ai, tá... Boa. Só finalizar. Agora. Ah, o quê? Um chute, velho. Ah, não, cara. Não é possível. Cara, foi tenso aí. Marcação da Holanda é muito pressão. O tempo todo. É. A pior parte que a gente não conseguia criar a nossa jogada, tá ligado? 90 minutos, o cara marcando em cima, marcando em cima. E o que a gente fez pra gente passar até agora foi armar, tá ligado? Vamos lá. Prorrogação, rapaziada. Prorrogação. Agora o bicho pega mais ainda. Levou um gol aqui, praticamente acabou. É. Os caras acertaram tudo. Ferrou. Não, não. Nossa, não, não. Sai. Acaba, gente. Aqui, aqui. Não. Agora era a hora. Agora era a hora de deixar uma prorrogaçãozinha um pouco mais. Ai, que drama, Lucas. Mano, se for pros pênaltis, meu coração não vai aguentar, mano. Eu, eu, no pênalti eu não sei, cara. Eu não sei, velho. Cara, que nervoso, velho. Calma. Vou passar aqui em cima, ó. Ah, não, mano. Penalti não. Penalti não, mano. Penalti não. Lucas. A gente tem o Mendy, pô. A gente tem o Mendy. A gente tem o Mendy, cara. A gente tem o Mendy, cara. O Mendy e o Mané, só. O resto eu já não sei se bate bem ali, né? O Mané e o Diá. O resto é 59, 55, 50. Ferrou. Ferrou. Ferrou, velho. Vai lá, amor. É eu que bato? É, tu começa aí. Vamos. Vamos. Ah, que mentira. Mentira. Calma, Mendy, Mendy. Pegou, pegou, pegou. Vamos! Lucas. Colou. Foi fraco. Lucas. Golaço! Bora, bora, bora. Eu que pego agora? Tu que pega. Vem, tô aqui. Bora, Mendy. Vai lá. O maluco é tão ruim que é muito rápido o negócio. Caramba! 2x0. Bora, bora, Mendy. É agora. Bora, Mendy. Olhou. Vai ficar no meio. Nossa! Monstro, mano. Calma, Lucas. Lucas, eu tô contigo, irmão. Ah. Aquele canto, meu Deus, tá pegando tudo. Pois é. Se pegar aqui, já era, hein? Se eu pegar aqui, já era, hein? Mendy! Acabou, 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 acabou. Pegou todos. Mano, pegou todos. Goleiro da Copa. Pegou todos. Todos os pênaltis. Mano, que absurdo. Eles pegaram em todos os jogos. Esse cara é um monstro. Monstro. Nossa, o Van Dijk bateu mal demais. É, bateu nem em cima do Mendy. Mas, cara, o Mendy pegou todos os pênaltis. Todos. Monstro. Estamos na final? Estamos na final, cara. Estamos na final. Senhoras e senhores, estamos na final. É oficial. Quem será que a gente vai enfrentar? Agora, uma coisa interessante. Enfrentamos duas vezes a Holanda e empatamos as duas, cara. As duas. Foi muito obrigado. Cara, olha essa final. Croácia é a nossa chance. Croácia. É a nossa chance. Holanda em terceiro colocado. Croácia 3x2 na Bélgica. A Croácia também, que eliminou Portugal. Portugal. 3x2 e a Croácia que eliminou 3x2. Espanha. E no grupo. Todos os jogos 3x2, irmão. Vai lá na Croácia. Ficou em segundo do grupo, mano. Uma derrota. Uma derrota. Eles perderam pra quem? Pra Bélgica. Pra Bélgica. 1x0 pra Bélgica. Mas você percebeu que todos os jogos ele meteu 3x2? 3x2, 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 3x2. Ó, a gente chega com mais moral, porque a gente não perdeu ainda na Copa. A Croácia já tem uma derrota, tá? Ao mesmo tempo, a Croácia chega na segunda final dela consecutiva, em 2018. Sim. E agora, em 2022. Porque contra a França, não foi? Final. Praça França, é. E agora eles estão na final de novo, mas agora tem Senegal, mano. Não, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. É a nossa chance. É, Lucas. A cobiçada apareceu ali. É agora a nossa chance de cravar o nosso nome na história. A maior e melhor campanha de Senegal em toda a história do país, tá ligado? Sim. Uma final de Copa do Mundo contra a Croácia. Quem diria, a Croácia passou o carro de todo mundo e agora essa taça vai ser nossa. Tem que vir pra cá, gente. Tem que vir. Pô, a nossa campanha foi maravilhosa. Mendi pegando muito. Mané fazendo golaço. Sim. Cara, é futebol envolvente, futebol arte. A gente tá merecendo, tá ligado? Tão merecendo, pô. Tão merecendo. Vamos buscar essa taça aí, jogar com muita raça. O mundo vai dar carrinho em todo mundo. Vai ter três espinhas, tá ligado? Vamos perder pro W.O., mas a gente vai pegar a taça. Bora. Tá rolando, hein? Começa a grande final da Copa, rapaziada. Vamos. Bora. Bora. Vamos no meio. Olha só, Maldir. Com três minutos, um a zero pra Croácia, senhoras e senhores. É por isso que os caras tão vindo brabo, tá ligado? Que enfiada de bola, mano. Foi um passe absurdo, mano. Olha lá, ele se filtrou bem. E o Colibariz que tinha saído ali. Tudo bem, tem tempo. É, começou uma zedadinho, né? Mas vamos lá. Vamos nos concentrar. Passei. Vou passar embaixo se quiser. Aqui, ó. Pra fazer, mano. Pra fazer! Ai! Não, cara. Mano, o problema é que tirando o Manel, os caras são muito ruins pra ficar. São, são. Tá ligado? Aham. Vai chegando. Eles tentam acertar o carrinho. Não, Modric! 2 a 0. Os caras são letal, maluco. Cara, a gente vai ter que fazer um 3 a 2 agora, velho. Os caras são letal, velho. Tá marcado, cara. Olha isso, que tapa, velho. Toma. Ó, Mendy. Ó, Mendy. É porque tu pegou bem a Copa, mas, pô, dá pra ter pego essa aí. Ó, louco. Boa! Mendy! Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar, Lucas. Aqui embaixo, ó. Boa laço. Bolão, bolão, bolão. Pra fazer. Primeiro, ó. Passei embaixo, ó. Pra fazer, pra fazer, pra fazer. Um golaço! No ângulo. Vamos, pega a bola e vamos, Lucas. Vamos embora, vamos embora. Você acredita? Eu acredito, eu acredito. Então vamos. Quem acredita já estoura o like, rapaziada. Vamos em busca da virada. Cara, é isso, é a troca de passe. Troca de passe. E a porrada de primeira. No ângulo, sem chance pro goleirão. Tamo vivo, tamo vivo. Vamos em busca da virada. Tá tudo valendo. Opa! Bolão, é pra expulsão. Juizona, puxa o cartão. Ah, não vai se forçar porque é o Modric. Ah, ó uma passada de pano, mano. Meu Deus, cara. Ó uma passada de pano, mano. Nem amarelo, velho. Nossa. Caramba, mano. Por trás, mano. E agora, amor? Vai, mano. Deixa eu estar ligado que eu bato muito bem em falta, né? Não. Ih, o cara já... Vou ficar no rebote. Não vai ter rebote, mano. É isso. É isso. Vai, mané. Capricha. Aqui é gol. Tida, golaço. Senhoras, senhores. Vamos! Que golaço! Vamos, caramba. Golaço. Falei, cara. Eu treino isso aqui todo dia, pô. Tamo vivo. Tá de sacanagem. Que é isso, hein, Lucas? Tamo vivo, pô. Mano, você viu onde essa bola entrou? Se você não viu, você vai ver agora. Olha só. Olha o golaço do Mané. Perfeita a batida. Tirou da barreira. Entrou lá. Entrou lá, mano. Batida perfeita, velho. Batida perfeita. O goleiro não encostou, né? Foi na trave direto pro gol. Não, é indefensável. E agora a nossa moral, mano, tá lá em cima. 2x2, que grande final e vamos pra cima, cara. Vamos buscar a virada. Ó. Ó, chutou daí, ou tocou. Agora, agora. Vira! 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 Bora! Caramba! Senegal 3, Croácia 2. Mano, que recuperação fantástica. Mano, os caras sentiram demais os gols, tá ligado? Demais, demais. Demais. Que rola, velho. Toquezinho embaixo, no canto, perfeito. Croácia dando aquela pipocada monstra. Os caras sentiram muito, muito, muito. Meu Deus. Ah, nossa. Tava na frente pra bloquear o passe. A bola passou... Do lado, né? É, mano. Olha lá, mano. 3x3, o jogo fica... Dramático de novo. É. Que é isso, mano. Não dá pra ser feliz no tempo, não, pô. Tira, por favor. Ah, não. Tira! Em cima da linha, acaba, seu juiz. Meu coração não vai aguentar, não, mano. Tá maluco. Cara, uma grande final, um 3x3, talvez a maior final da história de uma Copa do Mundo. Verdade. E a galera criticou ainda nos comentários. Nossa, né? Croácia e Senegal, mano. Tá aí, toma esse jogaço. Tá disputado demais, tá disputado demais, mano. O Croácia sentiu o gol, mas tá com um ataque muito bom. Ai, cuidado. Meu Deus, não! Ah, não, velho. Nem a pau, cara. Por que que não dá bicão, velho? Tu segurou pra ir longe, né? É. Cara, assim, me dá muita raiva no FIFA, velho. É só quadrado mesmo, né? Sei lá, às vezes não funciona. Quando tá com muita pressão, os caras não conseguem jogar bola longe, mano. Tipo, ele só deu um batonzinho, cara. É, tipo, nada a ver, pô. Ah, para, velho. Olha lá. Usar, velho. Tu não queria isso, tá ligado? É. Vambora, calma, calma. Esse aqui é o time da virada. Boa. Nossa, saiu, saiu. Ah, mano. Que isso? Para, cara. Tá maluco, velho. Vambora, vambora. Pô, sobrou. Vai, 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 capricha. Que isso? Pegou, pegou, mano. Ah, mano. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, ó, no meio. Agora, vai, mo. Vamos. 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 Contra tudo, contra todos e contra o racismo. Caramba, vamos. Eu jurava que o goleiro ia pegar, mano. Ô, esse espaço, eu tive que bater lá, tá ligado? Forçar o máximo para lá. Senão, esse goleiro ia pegar de novo, mano. Foi um chutaço, cara, foi no limite, tá ligado? No limite, no limite. E realmente, se não manda ali, o goleiro pega. 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 Nossa, destruiu tudo. Destruiu a defesa. Mano. Vamos. Um passo, os caras quebraram a defesa toda. Ah, mano, o jogo trolou. Tá ligado quando você vai para um lado para marcar? Nossa, que bomba, mano. Eu fui fechar ele aqui, o jogo não deixou, tá ligado? Tá ligado. Mano, que paulado. 5x4 para a Croácia. Aqui. Temos 5x6 minutinhos só para empatar. Calma, calma. Vai dar bola. Ah, não dá para segurar um segundo, não. Não. Cara, que jogo mentiroso, velho. Oh, meu Deus. Pô, a gente virou. Daí os caras empataram, viraram, tá ligado? A gente empatou e os caras foram para frente de novo, cara. Cara, o Saro meteu 3 gols. 3 gols nosso? É, foi 3 do Saro no Mané, eu acho. Que doideira, velho. É, e vamos ter que ver os caras ser campeão. É isso, rapaziada. Mas acho que a gente foi super bem, velho. A campanha foi digna. Pô, meteu uma virada na final, tomando uma virada. Mas, cara, foi uma campanha fantástica, né? Porque eu errei na marcação no último, eu tentei e vim. Não consegui fechar o cara, o cara saiu sozinho. Era muito difícil, velho. Tava com ataque letal demais, era um vacilo, praticamente isso. E o Modric finalmente conquistando, né? Bateu na trave em 2018, agora ele tá levantando a taça aí, quer dizer, o amigo dele. Ó, não esqueça de se inscrever no canal do Lucas. Se você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal também. E é isso aí, rapaziada. E vai rolar mais desafio de Copa do Mundo, vai? Vai ter mais coisa. Então fica ligado aí no canal do Muc, vai ter um monte de conteúdo da hora aí pra vocês. Tamo junto. Valeu.